Dos habitantes dos subúrbios, as estrelas de Bollywood, todos votam nesta segunda-feira na capital econômica indiana, Mumbai, na quarta fase das eleições legislativas do país, as maiores da história. Cerca de 120 milhões de eleitores, de um total de 900 milhões em todo o país, estão registrados para escolher deputados em 72 distritos, localizados principalmente no oeste e norte. Mumbai é o foco principal deste novo dia da votação, já que a megalópole envia seis representantes para a Câmara Baixa do Parlamento. A cidade tem 20 milhões de habitantes e as autoridades mobilizaram cerca de 40 mil policiais e membros das forças de segurança. O líder nacionalista hindu Narendra Modi busca um segundo mandato de cinco anos. Devido ao grande tamanho do país, as regiões votam por turnos nesta eleição uninominal majoritária de um turno, em que 543 deputados serão eleitos para a Câmara Baixa do Parlamento. A contagem de votos será realizada em 23 de maio.